Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal apreenderam hoje 60 quilos de skunk aqui no DF. Foi preso em flagrante um casal suspeito de coordenar o transporte da droga do Amazonas para o Distrito Federal. A quadrilha usava motociclistas que se passavam por entregadores de aplicativo para distribuir toda essa droga. Segundo a polícia, cada quilo de skunk renderia 60 mil reais aos traficantes, ou seja, o prejuízo da quadrilha chega a casa de 3 milhões e 600 mil reais. Apolo, bate palmas para a ação policial.